As entidades Associação Comercial e Industrial de Patrocínio e Câmara de Dirigentes Logistas estão finalizando em outubro mais uma campanha de valorização do comércio local e já tem data para lançar a campanha de Natal deste ano. Segundo o presidente da CDL, Marcos Valério Jacinto, o lançamento será na próxima semana, quando acontecerá uma palestra para os associados das duas entidades. Sim, agora no dia 15 de setembro nós vamos ter uma palestra para os nossos comerciários, nossos comerciantes e fazendo o lançamento da campanha de Natal deste ano. Nós devemos começar a própria campanha em si no princípio de novembro, mas ela vai fazer esse lançamento agora, que este ano nós vamos continuar com um carro, zero quilômetro e também mais três iPhones, seis, e dez vales-compras de R$ 400. Então são prêmios atrativos, porque o nosso público gosta de participar dos sorteios, está preenchendo os seus cupons, então nós procuramos atender o nosso público lá, os nossos consumidores. E dessa forma valorizando o comércio, prestigiando os nossos consumidores de patrocínio. No ano passado nós tivemos uma parceria com a Federa Minas, e esse ano a Federa Minas não ofereceu novamente a campanha. Então nós voltamos ao nosso sistema, já víamos fazendo outros anos, né, de preencher os cupons e também o sorteio através do mesmo sistema, junto com os papeizinhos a gente escolhe lá o ganhador. Verá eventos em pressa pública, ô Marcos? Eu acho que inicialmente nós estamos programados para fazer lá na sede da Associação Comercial. Repórter Renato Oliveira, Difusora da Ligado, está informado.